Valeu! Obrigado a todo mundo que tá aqui Aos amigos, as amigas Valeu, obrigado Os amigos também tocam em banda Tem o Bombers ali, tem o Derbal Doze Tem o Doze ali também Brutamonte e Doze Tem o Poltergat ali também Tem o Brutamonte também, cara Ah, o Brutamonte Lá de uma porra e fala uma banda, sabe? Mas assim também tem Intrínseco Tem Intrínseco também A gente vai tocar o som numa banda que Em 81, sei lá Uns dois, três anos antes do Black Flag Deixar o cabelo crescer e Gravar o My War e tal Tinha uma banda chamada Wipers E eles gravaram o Evil of America Em 81 a gente vai tocar esse som Obrigado! Essa música é dedicada a todos nós aí E aí A Mãe A Mãe E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí